Pessoal, só corrigindo o que aconteceu na outra aula, que eu não consegui mostrar o funcionamento aqui do verificação de e-mail. Vamos lá. Ele estava me enviando uma chave errada por algum motivo, eu não sei qual ainda. Certo? Mas vamos lá, vamos lá. Entrar aqui no administrador. Vamos lá para o painel administrativo. Vamos deletar esse cara aqui. Vou criar de novo. Vamos limpar os e-mails aqui. Aqui, pedir para ele verificar o e-mail. Credenciais. Beleza. Saindo. Vou entrar com o Pedro de novo. Esqueci a senha. Vou resutar a senha lá. Usuário. Todos os usuários. Ah, é. Esqueci aqui, ó. O nome. Mas beleza, vamos lá. Beleza. Pediu para confirmar. Show. Mandou e-mail. Aqui, o... O que estava errado da outra vez era o token. Estava muito grande. Não sei por que aconteceu aquilo. Agora a gente volta aqui. E a gente conseguiu funcionar aqui certinho. Ele não tem acesso à página de configuração geral do Realm, normal. Mas aqui, configurando a conta. Password consegue mudar. O nome ele não consegue mudar, que é o único e já era. Só, certo? É isso aí. Só queria mostrar funcionando. Até a próxima.